Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-3221-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos nos reivindos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério, do terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, Ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para cuidarás de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Chamados somos a rezar, meditar No segundo mistério do Terço das Santas Chagas Jesus se oferece como água viva Aquela samaritana lhe disse Sendo tu judeu, como podes Pedir a mim de beber que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus Se conhecesses o dom de Deus É tu quem me diria, dá-me de beber Certamente lhes pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva Todo aquele que beber desta água, continuou Jesus Tornará a ter sede Mas o que bebe da água que eu lhe der Jamais terá sede Queridos filhos, filhas Nesse Terço das Santas Chagas Na presença de Jesus Eucarístico Vamos rezar na intenção de todos os que sofrem Com a depressão E se você tiver alguém ou você estiver com depressão Ofereça os frutos Deste segundo mistério do Terço das Santas Chagas Rezemos Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas Santas Chagas Somos chamados no Terceiro Mistério Do Terço das Santas Chagas A contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro Marta disse a Jesus Senhor, se estivesses estado aqui Meu irmão não teria morrido Mas eu sei também agora Que tudo que pedir diz a Deus Deus o concederá Disse-lhe Jesus Teu irmão ressuscitará Respondeu Marta Sei que há de ressuscitar no último dia Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Cresisto? Marta respondeu Eu creio que tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Que devia vir a este mundo Como fruto deste Terceiro Mistério do Terço das Santas Chagas Eu os convido a rezar Por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido E digo mais Estando praticamente no meio do Terço Mande os seus pedidos de oração Agora 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Fale com os nossos atendentes Ainda é tempo de pedir as orações Rezando Por todos os que sofrem E estão no luto Da perda de um ente querido Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do Terço das Santas Chagas, contemplamos Jesus, que se manifesta como um bom pastor. Disse Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas. Por todas as pessoas empobrecidas e excluídas. Rezemos nesta intenção, colocando aqueles que temos consciência e aqueles que nem consciência temos de sua exclusão. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Pelos méritos de Vossa Santa Chagas. No quinto mistério de hoje, rezemos o Terço das Santas Chagas contemplando Jesus que perdoa um bom ladrão. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres, no mesmo suplício. Para nós isso é justo. Jesus, recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando tiver desentrado no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como fruto deste Cristo que perdoa, rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente. Problemas com pânico, problemas com ansiedade, bipolaridade. Que todas as pessoas que são acometidas de algum transtorno mental, afetivo, psíquico, recebam as graças e os frutos desta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a graça de nossas aulas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chaga. meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia e juntos você que está em casa rezando acompanhando e pelo rádio pela TV pelas plataformas digitais rezemos juntos Eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tenha piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tenha piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal tenha piedade de nós e do mundo inteiro Amém Queridos filhos e filhas, concluímos agora o terço das santas chagas Os convido A mandar os seus pedidos de oração ligando 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Eu repito 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 Todos os dias nós estamos aqui De domingo a domingo com o terço das santas chagas, com a novena das santas chagas, divulgue esta devoção Permaneçamos no Senhor das santas chagas que nos acolhe e nos abençoa Música 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 Filhos amados, povo querido de Deus Vamos para a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas No seu oitavo dia, joelho dobrado, coração contrito E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz para que por vossas Santas Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas Santas Chagas Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Queridos filhos, filhas A ação de Deus permanece no seio da igreja E milagres e prodígios dos dias de hoje São provas desta presença de Deus De vida transformadas De vidas tocadas pelas Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Veja, escute esse testemunho Meu filho, Jusinei, é o milagre de Jesus da Santa Chagas Lá em Marília, em São Paulo Ele sofreu um acidente de moto E ele quebrou Não sei quantas costelas que ele quebrou Não lembro Sei que ele perfurou os pulmãozinhos dele aqui, sabe? Bateu a cabeça, sabe? E ele, meu Deus do céu E eu pedi, que amava Jesus da Santa Chagas Que Jesus curasse ele Derramasse uma gota do seu sangue no corpinho dele Limpasse o corpinho dele Minha norinha querida e abençoada, Cíntia Ligou de madrugada pra mim Dona Deusita O Jusinei sofreu um acidente de moto E a médica falou pra ela Diz que ele não ia sobreviver, sabe? Ela ligou pra mim desesperada, né? Porque ela viu o jeito que ele tava lá no hospital, né? Ela ligou desesperada pra mim Que o meu filho não ia sobreviver Mas eu falei Se Deus quiser E graça a Jesus da Santa Chagas Meu filho vai viver Se Deus quiser E ele é um milagre De Jesus da Santa Chagas E eu agradeço muito, muito A Jesus da Santa Chagas O padre original do Manzotti Que eu assisto ele todo dia Lá em Teixeira Soares E olha Graça alcançada Graça testemunhada Toca o sinos da questão Convido você agora a prestar atenção Neste material sobre a obra evangelizar é preciso O que é a obra evangelizar é preciso? Saiba um pouco mais através deste material Tem novidade na obra evangelizar? Agora você tem mais uma forma para entrar em contato com a gente É de graça 0800 410 6060 Peça oração Faça uma doação Dê seu testemunho Fique mais perto da gente Nosso call center está pronto para te acolher Ligue já 0800 410 6060 A obra evangelizar é uma família que abraça você com amor e fé Porque evangelizar é preciso Ei povo de Deus Conto com a sua ajuda na obra evangelizar é preciso Você percebe que muito temos feito para propagar evangelizar 24 horas por dia TV, rádio, com padres, bispos, sacerdotes, leigos, leigas Isto é tornar uma igreja viva na sua casa Por isso ajude que também esteja na sua casa e na casa do seu vizinho Como ajudando-nos a manter esta obra 041 3221 6060 Você pode ligar, falar com nossos atendentes Deixar suas intenções de oração que serão levadas nas santas missas Você pode através do aplicativo da obra evangelizar Ou através do whatsapp O importante é que você que já é associado Não recue Seja fiel, generoso Acredite, Deus costuma ser muito generoso com quem o ajuda E vamos à bênção da casa Que a vossa divina bênção os acompanhe Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos E que seu poder haja por eles em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram, os que dela saem Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém